Senhor Presidente, Vereador Mário, cumprimentando o nobre amigo, eu cumprimento também os demais colegas, vereadores, as pessoas aqui presentes e a todos que sempre nos dão o carinho de estarem aí ligados através da TV Legislativa ou da internet. Sempre um prazer poder estar aqui com os colegas, ouvir os pronunciamentos, ouvir os encaminhamentos e, não diferente dos senhores vereadores, a gente tem sempre uma agenda junto à comunidade, sempre ouvindo, sendo chamado, quer seja através do Facebook ou através do e-mail, aqui da Câmara, do telefone que está sempre à disposição da comunidade, as pessoas acabam entrando em contato, agendando uma visita e nós sempre estamos em contato com a comunidade e aí eu sempre faço aqui um agradecimento aos fiscais de obras, aos engenheiros, ao secretário de serviços urbanos, Alexandre, ou melhor, o Rafael Ianzem, que sempre ouve as nossas reivindicações, sempre nos atende, não tem hora, não tem hora do dia ou da noite que o secretário deixa de, ele não deixa de atender ao nosso telefone, a nossa ligação e sempre está presente, encaminhando com os fiscais, os engenheiros, as melhorias na cidade, em toda a cidade. Nós queremos deixar sempre o nosso gabinete à disposição da comunidade de Blumenau em todos os bairros, porque o vereador é o vereador da cidade. Quero pedir apenas para fazer uma homenagem aqui, solicitar ao Ari que mostre uma foto, nós estivemos no último sábado no Aeroclube, tive a honra de compor a mesa de autoridades no encerramento, na confraternização de final de ano dos componentes da diretoria do Aeroclube, de todos os associados do Aeroclube, que tem formado já milhares de pilotos, essa categoria de suma importância para a nossa cidade, para o nosso país, pessoas que o Aeroclube tem provido aquilo que é essencial para a aviação, que é o piloto, e as pessoas às vezes não se dão conta, assim como quando nós falávamos aqui sobre o helicóptero, muitas pessoas não sabiam a importância, não reconheciam a importância, também não reconhecem a importância, não conseguem imaginar, medir o quanto isso é importante, a formação de um piloto, e daí também mensurar a importância do Aeroclube, quando eles formam um piloto e podem dar esse devido valor quando vem um avião transportando, quem sabe, um órgão para uma pessoa que vai receber um órgão em um transplante, ou o helicóptero, quando o helicóptero também está fazendo esse atendimento, então é de suma importância, eu quero deixar aqui o meu abraço a toda a diretoria do Aeroclube, ao seu Sérgio, ao seu Andrei, ao seu Maurício, deixar o nosso abraço, o nosso carinho, e foi um prazer ter estado ali com todos vocês. Eu quero tratar aqui, senhor presidente, de um assunto que é claro, requer muito tempo, mas eu quero dar aqui apenas, fazer uma introdução e continuar, quem sabe, na próxima sessão, no meu próximo pronunciamento, falar um pouquinho sobre a insegurança. Não dá mais para falar sobre segurança, é insegurança. E falo isso também porque nós estamos sempre recebendo, a gente posta alguma coisa no Face, por exemplo, alguma ação, algo que a gente consegue, articulação política, sempre tem alguém que questiona, que solicita em diversas áreas, e uma delas é a segurança. Vereador, você ajudou nisso aqui, mas nós precisamos da segurança lá na nossa escola, infelizmente tem trombadinhas lá, tem traficantes lá, enfim, nas praças nós precisamos, falamos do socorro. E nós, eu até faria menção na sessão passada, mas não consegui, mas eu li aqui na coluna do Moacir Pereira, falando sobre a insegurança em Santa Catarina. Eu creio que os blumenauenses, os senhores vereadores também, prestaram atenção aqui nessa matéria, e diziam o seguinte, que em 1980, portanto há 35 anos, vereador Beto, há 35 anos, Santa Catarina, e aqui eu não vou me ater somente a blumenau, quem sabe no meu próximo pronunciamento eu me detenho um pouco mais aqui em blumenau, mas em todo o estado de Santa Catarina, em 1980, nós tínhamos 14 mil PMs, policiais militares, para 3.6 milhões de habitantes. 3.600.000 habitantes há 35 anos, com 14 mil PMs. Hoje, em 2015, com cerca de 7 milhões de habitantes, portanto quase o dobro, praticamente o dobro, nós temos somente 10 mil PMs, portanto cerca de 10 mil, pouco mais de 10 mil, portanto o vereador Fábio Fiedler. Com o dobro de população em Santa Catarina, nós temos aí uma baixa de cerca de 4 mil PMs. Eu concedo a parte com muito prazer. Bem, vereador Marcos, eu queria lhe parabenizar pela sua reflexão, acho que a questão da segurança é uma questão muito pontual e nós vereadores, nós vereadores, vereadores, temos muita dificuldade de atuar nessa questão. Daí a minha motivação para fazer o projeto das faixas elevadas e outros projetos relacionados à segurança, dentro daquilo que é possível no trabalho em conjunto municipal, com o SEGS e tal. Mas V. Exª tem que colocar na sua conta, se me permite fazer uma reflexão consigo, na sua conta, atualizada o aparelhamento da Polícia Militar também. Quantas câmeras nós tínhamos lá naquela há 30 anos atrás e quanto nós temos agora, que tecnologia se usava, que tecnologia usamos agora, para não deixar essa conta feita de forma única e exclusivamente tratando ela dos policiais militares, porque hoje não é só disso. Eu quero fazer uma defesa aqui da instituição, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, mas não são só de homens, lógico que precisa, estou aqui fazendo coro ao seu discurso, mas não é só de efetivo que é necessário. E eu acho que essa outra contrapartida vem sendo feita de forma, também vem sendo de forma feita pelo governador Raimundo Colombo, pela sua secretaria, de forma ativa. Então, só para contribuir com V. Exª, parabéns pelo seu discurso. Muito obrigado, vereador Fábio. Concedo também ao vereador Inês Mantal, se o presidente permitir. Vereador, V. Exª vai ter uma parte do vereador Inês Mantal e depois V. Exª vai ter dois minutos para concluir. Então, para o vereador Inês Mantal. Eu vou ser bem breve. Primeiro, cumprimentá-lo por o assunto que traz esta casa. Esta casa, mais uma vez, mobilizou para que nós pudéssemos fazer aqui um enfrentão, mais uma vez, para que nós possamos ter o 2º Batalhão. Está na mesa, está dentro da 3ª gaveta do secretário, é só ele mandar para a semeia legislativa. É muito fácil, muito fácil mesmo, mas que ele não venha aqui em Blumenau e prometer isso. É isso que nós queremos, que passe para nós, se não é possível a instalação do 2º Batalhão, mas com certeza os 120 homens que nós precisamos. Obrigado. Muito obrigado também, vereador Inês Mantal. Vereador Fábio Filler, com certeza houve um aprimoramento, uma otimização do pouco recurso que há destinado para a segurança no nosso Estado. Eu falo isso aqui, eu trago esse assunto hoje. É claro que a Câmara está totalmente, a nossa Câmara Municipal está totalmente envolvida com a questão, comprometida com a questão da segurança no nosso município. Há já vista a audiência pública que foi feita aqui há poucos dias, eu inclusive ontem estava assistindo a reprise, o reprise da sessão, e assisti o meu colega vereador Beto Tribes fazendo aqui o seu pronunciamento. Vereador Fábio, com certeza, assim como eu assisti os outros vereadores aqui, o vereador Fábio e outros, o vereador Mário, falando sobre a questão da saúde, que é um grande desafio, e que o deputado federal e secretário de Saúde, João Paulo Klein, está fazendo um excelente trabalho e, com certeza, ele vivencia na pele o quanto é difícil gerir o pouco recurso que tem e levar saúde a todo esse grande estado, belo estado que é o nosso estado de Santa Catarina, mas os desafios também na segurança não são diferentes. Então, é algo que está chegando num colapso, numa situação muito difícil. Houve um melhoramento, tecnologia, câmeras de segurança e tudo, mas entra governo e sai governo. E aqui nós entendemos, certamente, nós entendemos, a população entende que há também uma dificuldade, há uma deficiência no repasse. O estado precisa ter mais recurso também. É claro que precisa, assim como o município também precisa, porque o município não tem, por exemplo, o vereador Célio Dias, Vossa Excelência, que é com certeza um dos mais interessados, mas o município deixou claro que não tem condições de implantar, de implementar a guarda municipal no nosso município, não tem condições. O governo do estado não está tendo condições de aumentar o número de efetivo da polícia militar. Mas nós precisamos cobrar. Nós precisamos cobrar eficiência, nós precisamos cobrar o aumento do número de efetivo da polícia militar, assim como da polícia civil, e está deficitário no estado e muito mais na nossa cidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.